Maluqueiro, machado, em cima da nada, acelerou A tela teve infarte, escutando o roco da roro A favela respeitou, e no jet de quebra nós tá milhão Então saque esses robô, que hoje tem festinho e nós vai pro bailão Desapegado eu tô, eu briguei com a magrela e saquei os robôzão É só tchau pra quem ficou, e é preto no branco meu irmão É só tchau pra quem ficou, e é preto no branco meu irmão Maluqueiro, machado, em cima da nave, acelerou Quase elas teve infarte, escutando o roco da roro Juliette na face, aí que as tranqueiras pousou Os meus kits é machado, abrindo os cadeados Maluqueiro, machado, em cima da nave, acelerou Quase elas teve infarte, escutando o roco da roro Juliette na face, aí que as tranqueiras pousou Os meus kits é machado, abrindo os cadeados Os meus kits é machado, e o Gumix emplacou Tá estralando nos beck nas vielas, é o funk da quebrada, barulhando a favela A favela respeitou, e no jet de quebra nós tá milhão Então saque esses robô, que hoje tem festinho e nós vai pro bailão Desapegado eu tô, eu briguei com a magrela e saquei os robôzão É só tchau pra quem ficou, e é preto no branco, meu irmão É só tchau pra quem ficou, e é preto no branco, meu irmão Maluqueiro, machado, em cima da nave, acelerou Quase elas teve infarte, escutando o roco da roro Juliette na face, aí que as tranqueiras pousou Os meus kits é machado, abrindo os cadeados Maluqueiro, machado, em cima da nave, acelerou Quase elas teve infarte, escutando o roco da roro Juliette na face, aí que as tranqueiras pousou Os meus kits é machado, abrindo os cadeados Os meus kits é machado, e o Gumix emplacou Pega o Vítio! Ô moleque dos Vítios! Atrouço o tatabão!